Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio de PewDiePie Tube Simulator Galera, bom, já vou pedindo pra vocês desde o começo, se vocês gostam do jogo aqui no canal Deixa aqui no like, Zamanoto, porque faz toda a diferença e me ajuda muito mesmo E bom, no episódio anterior eu vi algumas pessoas comentando que eu tô parando com Minecraft Que isso galera, eu posto de 2 a 3 vídeos de Minecraft no canal todo dia Se tem uma coisa que eu não tô parando é com Minecraft no canal, beleza? Eu apenas trago alguns jogos diferentes pra diversificar um pouco o conteúdo do canal Porque eu sei que vocês também gostam de ver um pouco de jogos diferentes no canal Então o que eu peço pra vocês é só que apoiem se vocês realmente gostam, ok? E eu não vou parar com Minecraft no canal, mano, isso não tem lógica nenhuma, né? Mas vamos lá, no episódio anterior, mano, a gente fez muita, mas muita coisa mesmo E eu joguei muito off depois disso, galera Se vocês verem, eu acho que dei uma triplicada de número de inscritos Também fiz muita visualização Dei uma arrumada marota aqui no meu quarto E eu estou com bastante doletas, sim, eu tô com 111 doletas Eu não mexi em nenhum dólar ainda desde quando eu comecei a jogar Porque eu quero aumentar o quarto, galera Como vocês podem ver, tá bem apertado mesmo E a gente vai tá aumentando agora, ok? Vou comprar aqui um espaço pra esquerda, beleza? Outra aqui pra direita também Mais uma vez aqui pra esquerda E mais uma vez pra direita Pronto, temos... Caraca, foi muito dólar, mano Eu pensei que era 10 pra cada um E começou a cobrar 25, como assim? Mas tudo bem, né, galera? Bom, temos ainda 41 aí pra tá gastando com o que quisermos, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Ficou bastante espaçoso agora Dá pra gente fazer bastante coisa aqui mesmo, certo? E vamos lá ver o que a gente consegue tá fazendo nesse episódio Eu recebi bastante presente de vocês Muito obrigada mesmo Não tem como tá vindo o nick de quem mandou Mas quem mandou, sério, muito obrigada Tá ajudando bastante Vamos ver aqui, ó Ganhamos um arquivo, beleza? Aqui embaixo ganhamos, deixa eu ver Pincel de maquiagem, boa Beleza Vamos ver aqui o próximo Temos aqui um... Isso aqui é um microfone, eu acho, né? Se não for, parece muito, galera Ganhamos aqui vela Boa pra gente tá fazendo aí, né? Quando a luz acabar, vocês já sabem como é que é, né, galera? Enfim Vamos descer aqui também Deixa eu ver se tem mais presente, ó Tem mais um presente aqui Mais arquivo, boa Estamos upando bastante Muito obrigada mesmo, galera Vamos ver Ó, tem muito presente Tô deixando pra abrir tudo em vídeo Pra vocês verem junto comigo Aqui temos outro presente É uma máscara boa Eu já tenho uma dessa, eu comprei Achei muito bacana mesmo A máscara do pânico Vamos abaixar aqui Beleza, galera Esses aqui foram os presentes que ganhamos, certo? Agora eu vou vir aqui em loja Aqui eu vi que eu ganhei também uma roupinha E eu vou tá vendo junto com vocês Que roupa é essa, galera? Ela tá bem aqui Deixa eu ver Aqui, ó Ganhei um terninho de... Mano, parece muito com aquele terno daquela menininha Da Yandere Simulator Sério Ficou muito legal Vou usar, galera Muito obrigada aí quem mandou Vamos ver aqui as quests que temos Olha só Caraca, eu já fiz mais de 500 mil visualizações Mano Você tem muitas visualizações Para um novato Isso me provoca Você precisa encontrar sua mensagem principal Ok Olha, temos mais de 15 mil inscritos Oh, temos uma celebridade de cidade pequena aqui Sabe quem me ama? Isso mesmo O mundo inteiro Esse PewDiePie se acha demais, mano Jogar podão 10 vezes Comprar um item popular Publicar dois vídeos de ciência Descobrir todas as tendências Publicar cinco vídeos Galera, beleza Vamos ver se a gente consegue aqui Estar jogando o Pango Para estar... Tem um item meu aqui Que ele está quase chegando Deixa eu ver quantos minutos faltam Faltam dois minutos Mas eu vou jogar aqui um pouco Beleza Vamos ver aí se a gente consegue estar Já matando esse item Pegando ele, galera Vai, meu filho Vai Boa Vezes dois Aê Caraca Conseguimos pegar já, galera Vamos ver aqui se a gente consegue estar upando Deixa eu ver Eu acho que ainda falta bastante para upar Mas... Ah, falta pouco Olha só Falta em torno de... Meio... Um terço, né? Da barra Um terço não Um quarto, mais ou menos Ok Upamos aqui Outra coisa que eu queria mostrar para vocês em vídeo É em questão dos cérebros Olha só Eu desbloqueei toda a masterização Como vocês podem ver Agora eu tenho 250% a mais De demora na visualização Porém eu ganho 500% a mais De visualização, galera E está ajudando bastante mesmo, galera Bom Aqui em transmissão Está 10 barra 10 A gente pode estar upando também Transmitir por mais tempo Só que eu não vou estar upando isso agora Porque o que eu quero para, galera É isso aqui, ó Desbloquear Publicar 2 A gente vai conseguir estar publicando 2 vídeos Ao mesmo tempo Para isso vai ser 25 cérebros Beleza Foi desbloqueado Acho que agora a gente pode estar publicando 2 vídeos Deixa eu dar uma olhada Olha só Fazer vídeo Boa Vamos ver se a gente consegue encontrar outra tendência aqui Beleza Peguei aqui o Paranauê Vou deixar aqui outro vídeo já produzindo também, galera E vamos dar uma olhada aqui nos amigos Que tem uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês É o seguinte Eu adicionei todo mundo que foi me pedindo E deu 100 amigos, galera Porém A minha opção de adicionar amigos Ela ficou bloqueada Eu não sei se bugou Porque eu adicionei muita gente Ou se o limite mesmo são 100 amigos Então eu vou fazer o seguinte Todo episódio que eu visitar A sala de vocês Quem eu for visitando Eu vou excluindo dos amigos Para adicionar mais pessoas, ok? Assim todo mundo vai conseguir estar participando Então vamos lá Vou visitar aqui 5 salas Nesse episódio Olha só Vamos ver aqui Eu vou aqui para o final Para ver quem está aqui no final Deixa eu ver Caraca, é muita gente, galera Vamos aqui na sala do Wellington 2016 Vamos ver aqui como é que está a sala dele, galera Olha só Está carregando Mano O cara Olha ali Tem uma cadeira gamer Qual é, cara? Que isso, hein? Está ostentando Bacana, galera Curti a sala dele Só a gente tem a cadeira gamer Eu já curti demais Vamos ver aqui Vamos pegar agora lá pelo meio Tem muita gente mesmo, galera Vamos entrar aqui, ó Marília 13 Vamos ver como é que está o quarto da Marília Certo? Vamos esperar aqui carregar um pouco E olha só Ela está no início Eu acho que ela está level 4 Então está começando agora Por isso que o quarto dela está um pouco desequipado Mas provavelmente ela vai evoluindo aí ao passar do tempo, galera Bom, o quarto também está muito bacana, Marília Você está level 4 Então está super certo Está assim mesmo Vamos aqui no quarto Quero ver o quarto de uma pessoa Level bem alto Level 12 Fraldas cheias Olha o nick da pessoa Meu Deus do céu, galera Vamos lá Deixa eu ver aqui como é que está o quarto do Fraldas cheia Eu não cliquei no quarto dele? Vamos ver Um erro Ai, você não está conectado com a internet Vixe Maria, galera Acho que a internet caiu Poxa, a menor é que eu estava conectando Deixa eu tentar aqui de novo Vamos tentar aqui de novo Fraldas cheias Deixa eu ver mais uma vez Ó, está dando erro Pois é, acho que a minha internet caiu Não caiu não Acho que é o jogo que está com o Paranáway aqui bugado, galera Enfim Eu ia visitar mais sala de vocês Só que parece que o jogo está bugado Estou com a internet Quem mais está dizendo que não está Mas tudo bem Vamos ver Vou pegar 231 presentes Caraca Ganhamos mais 3 presentes 21 visualizações Boa Vou comprar aqui o item Vamos ver qual item a gente pode estar comprando Na barra aqui de animal Bora ver o que tem aqui de bom Bora ver Ó, tem um quadro aqui de um ganso Tem um ovo Isso aqui eu acho que é tipo Uma almofada, né? Eu vou colocar aqui Bora ver Coloquei, beleza Vamos jogar aqui mais algumas partidas de Puggle Para a gente desbloquear aquela conquista lá Conquista não, missão, né? Vamos ver se a gente consegue estar desbloqueando nesse episódio Olha só, beleza Vai Bate aí, meu filho Está de sacanagem, né? Está de sacanagem Beleza, galera Vamos lá Jogar aqui eu acho que mais umas 7 vezes A gente consegue completar aquela missão Ok, vamos lá Vai, meu filho Faz bastante ponto É, não estou com muita sorte não, galera Vamos aqui Beleza Vai, cai Eu preciso de doletas Cai nas doletas De qual é, mano? De qual é? Está tirando Vai Vai lá, meu filho Preciso de dinheiros Dinheiros Vai Acabou a opção de ganhar dinheiro aqui É isso mesmo? Vamos continuar aqui Bora lá Bora ver como é que fica aqui Esse bate-bate Vamos lá Beleza Ok Vai, meu filho Quatro Quatro Não Está tirando, né, velho Pelo amor de Deus Você bate-bate lá nos Paranauê E na hora de cair no dinheiro Você fala que não quer De qual é, mano? Está tirando o Paranauê aqui Vai Não cai Não cai nem uma vez Para vocês verem como é que esse jogo é filho da mãe Não cai nem uma vez no Paranauê que multiplica Vai, agora você vai cair, né? Aí, boa! Quatro doletas, galera Boa! Ok Deixa eu ver quanto falta aqui Comprar um item popular Beleza Que a gente completou Falta duas vezes Jogar pagou duas vezes Vamos ver aqui Beleza? Vai, meu filho Faça bastante pontinhos Para a gente diminuir os tempinhos Vai lá, meu filho Boa! Vezes três Aí, eu acho que agora a sorte está ao nosso favor Vamos mais uma vez aqui, ó Saideira Vamos à saideira aqui Vai, meu filho Bastante ponto Vai, faça pontinhos Pontinhos, pontinhos Opa! Não fez nada Mas, beleza A gente completou pelo menos aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui agora Se completou Pode ser melhor não deixá-los Voltar para dentro logo depois Pense no tapete Não compreendi você, não Compre, compre o pequeno dinossauro Ok, vou estar comprando isso depois Galera Vamos dar uma olhada aqui novamente Deixa eu ver se agora está dando para conectar Vamos lá A gente estava... Cara, era fraldas cheias Alguma coisa que... Era F aqui, ó Fraldas cheias Ok Acho que agora vai, hein, galera Bora ver Vai Essa aqui é a terceira sala, né? Que a gente vai estar visitando nesse episódio Vamos lá Ó, um erro Ah, velho O jogo está bugado De qual é? Ou é na sala desse carinha que não quer entrar? Bora ver Bora tentar mais uma vez, galera Vou clicar aqui mais uma vez E aí eu vou tentar em outra Se na outra também der erro É porque o jogo está bugado Porque a internet eu tenho Ó, entrou agora Boa Mano de Deus Vamos, isso aqui não é a sala, não Isso aqui não é a sala, mano Isso aqui é coisa de outro mundo Olha só, mano A mesa dele é um cachorrinho Caraca, que feira Não, o moleque... Mano, o moleque... Sup, vem Está ostentando aqui os Paranauê Beleza Vamos lá, galera Ver outra sala aqui, ó Dark X80 Pro Bora ver se a gente consegue Estar conectando na sala dele Vamos ver Dá um tempinho aí Para ver se o Paranauê dá certo Vai Aí, ó Está dando erro, mano Qual é? De qual é, joguinho? Vai lá Vamos tentar mais uma vez Se não for agora A gente deixa para lá, galera Senão a gente vai ficar só perdendo tempo aqui Ó, foi Sabe o que eu falei, né? É assim que funciona Você fala que não vai fazer o Paranauê O jogo funciona Olha só Caraca, tem muita TV aqui Curti também demais aqui a sala do Dark Está bem fera também, galera E vamos lá Falta só mais uma agora Para a gente estar completando os cinco Cada episódio eu vou visitar cinco salas, ok? Olha só Vamos ver aqui Do início agora Vamos ver se é o AJCF O primeiro aqui, galera Vamos ver se a gente consegue estar visitando a sala dele Bora ver Ó Ele está... Nossa, mano Curti a sala dele Vermelhinha Não tinha visto a vermelha ainda Caracas Muito fera Ó o videogame aqui Nintendinho com a TV e pá Jogando Mario Super fera também Bom, galera Esses cinco amigos que eu visitei a sala hoje Eu vou estar excluindo para adicionar outros novos cinco amigos, ok? Então não fiquem chateados Porque a gente precisa estar excluindo para os outros também poderem participar Como vocês podem ver, a opção de adicionar amigos aqui, ó Ela sumiu Estou apertando aqui e não aparece mais, beleza? Mas visitamos aí cinco salas, mano Só sala fé, hein? Vamos receber aqui mais presente Beleza? Olha só Vamos só ver aqui esses presentes e aí a gente termina esse episódio, certo? Ó, ganhei cabelo Caraca Vamos ver o que a gente ganhou aqui, galera Ó, cadê o presente? Presente Vamos ver Aqui, ó Vamos ver Nó, mano Me mandaram parar a oi aqui Caraca, não Vou aqui para seguir, mano Olha isso Tô parecendo um boi Que que é isso, mano? Pelo amor de Deus O que que vocês estão fazendo com a minha pessoa? Ó, ganhei um chão aqui também Vamos ver que chão a gente ganhou É chão, é... Não sei se é chão isso aqui Deixa eu ver isso aqui, ó Ah, não É a telinha de trás, o fundo Ganhamos esse fundo bem aqui Peguei aqui essa águia para ver 85 inscritos Boa Mas, galera Eu vou encerrando o vídeo aqui com vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixa aqui o like, zão, maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, ok? E aqui na descrição do vídeo Você também vai estar encontrando o aplicativo do canal, galera Baixe o instalo em seu dispositivo Assim você vai estar recebendo o vídeo sempre que sair Já que o YouTube não está entregando o vídeo para vocês, beleza? Mas é isso Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui!